Olá, meu nome é Uricio Caipim, minhas credenciais estão na tela e hoje vamos falar da Bradespar. Código BRAP3, Bradespar. Uma holding diversificada com valor de mercado de 10 bilhões, praticamente, com cotação de 31 reais pra ficar sócio. De começo já vimos que o PL é pequeno, 5, significa que demora 5 anos pra recuperar via lucro. Só vim aqui, ó, 5 vezes 5, 25, como é 5,5, vai dar 31, significa 5 anos recebendo. Ela tem um valor de 10 bilhões, 5 anos recebendo 2 bilhões, você reconsegue 10 bilhões, você faz 100% em lucro, a empresa faz. Só que ela paga somente 3,6% ao ano, ultimamente. Vamos ver a porcentagem em cima do lucro. Essa porcentagem aqui, ó. E o lucro, um lucro alto de 2 bilhões, então, se você quiser saber quantos que ela paga, sócio é 5 dividido por 30, uma conta rápida aqui, vezes 100, mais ou menos 16%, não é que paga, que tem de lucro. Ela paga 3. O gasto da gente investe. Ela tá valendo o valor patrimonial. Então, é... Na minha opinião, eu tinha que pagar mais e tal. E ela teve também, vamos ver. Eu vi que ela teve prejuízo em 2014 e 2016. Isso não é muito bom, não. Bom, vou revelar pra vocês que eu sou sócio da... Pra despar. Eu comprei ela quando tava a 15 reais, quer ver, ó. Vou explicar o motivo. Bom, eu comprei, acho que em 2018. Acho que foi no começo de 2018. Foi um preço muito barato, na minha opinião. Ela foi aqui, eu comprei a 23 reais. E depois ela foi a... E hoje ela tá valendo 30. Bom, por que eu comprei a 23? Acho que foi o Brap 4. Mas foi, acho que quase 15. É porque eu comprei barato. Porque aqui tá dando o valor do patrimônio. Você fica um que vale o valor do patrimônio hoje. Eu comprei com desconto no valor patrimonial. Porque pelo menos eu entenderia que ela vale pelo menos o valor patrimonial. E voltou o valor patrimonial. Então eu tô lucrando uma porcentagem alta nela. Bom, a dívida na época que eu tinha olhado que era só 220 milhões. Só o patrimônio é 10 bilhões. Então é insignificante. Lucro de quase 2 bilhões. Isso é muito bom. Royalto. Uma boa empresa. Não é muito boa por causa disso aqui, ó. Se eu quiser uma boa empresa, ali nos dados ele é atual. Mas isso aqui desestimula a gente. Tanto que eu inviste nela. Quando aconteceu o negócio da Vale lá. Ela caiu 50%. Eu falei, opa. 50% abaixo do valor patrimonial tem que ser comprada. Aí eu comprei. Tanto que na Bradespar que nem eu ia falar da Vale. Cadê? A participação na Vale. Mas é isso, gente. Um lucro de quase 2 bilhões. Essa aqui é a Bradespar. Vocês. Então, a sua opinião de vocês. Eu ia preferir que tivesse mais que 6% ao ano de dividendos. É isso, gente. Se gostou, dá um gostei. Se inscreve no canal. E obrigado. Obrigado. Tchau.